Olá, neste tutorial vamos aprender a utilizar o recurso livro. Para isso vamos ativar edição, vamos escolher aqui esse tópico vazio e vamos em adicionar uma atividade ou recurso. Podemos filtrar por recursos e vamos então adicionar um novo livro. Precisamos dar um título para o nosso livro. A descrição é opcional. A configuração de aparência vem por padrão números e imagens, mas nós podemos modificar para outras opções, como o capítulo formatado em bolinhas ou indentado. E no estilo de navegação também tem a opção de deixar somente o sumário, que é formado automaticamente ao lado deste material, ou imagens, que é o padrão, ou texto. Depois você verá como fica esse padrão de números e imagens. E as demais configurações disponíveis em todos os recursos, como restringir o acesso, ou as opções de conclusão, então, desse recurso. Vamos salvar. E aí, aqui está o nosso livro teste. Mas ele ainda não está criado totalmente. Nós vamos clicar nele e já vamos direto adicionar um novo capítulo. O primeiro capítulo, então, do nosso livro. Capítulo teste. E aí, necessariamente, nós precisamos aqui colocar o conteúdo deste livro. Salvamos. E, a partir do momento que nós criamos o primeiro capítulo, já é possível, então, fazer configurações nesse capítulo. Quando eu clico aqui em cima da engrenagem, a opção de editar esse capítulo, ou seja, continuar digitando, continuar colocando outros recursos, imagens, mídias, links dentro deste texto, enfim. Explorando todas as possibilidades que o editor permite. Pois este editor é o mesmo que você encontra em todas as atividades e recursos. E aqui, você pode, então, dentro do recurso livro, inserir links, imagens, vídeos, formatar e tudo mais. Então, vou retornar aqui. E aí, para criar um novo capítulo, eu posso clicar aqui nesse sinal de mais. Adicionar um novo capítulo. E, então, eu vou colocar o meu capítulo teste 2. O conteúdo deste capítulo. E vou salvar. Então, observe que eu já fiquei, então, com dois capítulos. E observem que eu já posso começar a navegar no meu livro, sair do livro, ou voltar para o capítulo anterior, ou criar um novo capítulo, ou um subcapítulo. Como que eu tenho um subcapítulo dentro do capítulo 2, por exemplo? Basta eu clicar aqui em subcapítulo. E vou, então, digitar o meu conteúdo e salvar. Então, vejam que ele ficou aqui, 2.1, o meu subcapítulo. E, a qualquer momento, eu também posso mover. Se eu quero subir ou descer um capítulo, ou me enganei no momento da construção, ou eu voltei para continuar editando este livro em outro momento, eu posso mover esses capítulos. Por exemplo, vou mover aqui, tornar ele um subcapítulo, ou vou subir esse capítulo e passar ele para cima, porque agora eu quero que ele seja o primeiro. Posso ocultar apenas um determinado capítulo. Então, por exemplo, se eu descobrir que tem um erro nesse capítulo, eu vou editar. Eu posso, então, configurar de diversas formas esse meu livro. Agora, vamos ver, então, como ele aparece lá na nossa página. Está aqui o meu livro teste. Agora, eu vou desativar a edição para a gente só visualizar. Então, ó, livro teste. Acessei o livro, então, eu vou navegar, ó, próximo capítulo, próximo subcapítulo. Então, é assim que funciona a criação e a navegação dentro do nosso livro. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí